Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou da New Look Time. Hoje eu vou apresentar esse relógio da Cassio, um modelo G-Shock GD100, um ADR, relógio todo de resina, vidro de cristal mineral, a tampa posterior dele é de aço e é parafusada. O relógio é 200 metros resistente à água, multifunção, sistema de iluminação Illuminator, relógio realmente muito bacana, a pulseira dele é de resina reforçada, veja aí que os botões laterais eles são embutidos, o padrão para proteção, por conta do choque resistente, a tampa posterior, como eu falei, olha aí, ela é parafusada, esse relógio é fabricado na Tailândia, até a maioria dos relógios da Cassio são fabricados lá na região da Ásia, né? E um relógio com extrema qualidade, resistência, garantia nacional da própria Cassio do Brasil, relógio aí com multifunção, hora mundial, horário mundial, iluminação, ele tem também cronômetro progressivo, regressivo, ele é multi-alarme, ele tem um sistema snooze também, ele tem um sistema de luz, de quando toca o alarme, ele pisca a luz também, isso é bem legal, você pode programar isso daí no relógio, que ele vai funcionar, ele vai piscar a luz e disparar o alarme, bem legal. Esse relógio ele tem aí em torno de 55 milímetros de altura, por largura 51 e 17 milímetros aproximados aí, de espessura, essas são as medidas da própria Cassio, tá? Relógio, assim, eu gosto bastante da linha G-Shock, por ser resistente, mas esse modelo eu já tive em um, ele é muito legal, né? Eu acabei dando de presente, porque ele não gastava nem a bateria, eu precisei trocar, durou bastante tempo, porque é uma bateria de 3 volts de lítio, CR-2025, então ela dura bastante, lógico que se você ficar acionando a luz, ele vai gastar mais, né? Mas o relógio em si, ele é excelente, eu vou mostrar o sistema de iluminação, olha que legal como ele é eficiente, né? Ele ilumina todo o fundo do relógio, então você tem aí, com certeza, uma boa visualização em algum ambiente mais escuro. Eu coloquei o relógio no pulso para vocês verem também, note aí, olha como ele preenche bem, meu pulso tem 19 centímetros e meio e ele preenche bem, é um relógio grande, para quase extra grande, assim, para mim ele ficou adequado, eu gostei bastante dessa proposta de relógio, é um relógio bem tradicional, a pulseira também é grande, se você tiver o pulso largo aí, vai caber com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, quem me pediu esse vídeo aí foi o Gustavo, desculpa aí, Gustavo, a demora, que a gente teve alguns problemas técnicos, mas está aí o vídeo, eu espero que você goste e se tiverem alguma dúvida aí, estamos à disposição. Muito obrigado, tchau!